Três pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas em um ataque a um bar na Baixada Fluminense. A polícia investiga a motivação do crime. No chão e nas paredes, as marcas de uma noite violenta em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Este homem, que estava no bar quando tudo aconteceu, foi atingido por estilhaços em várias partes do corpo. Muito tiro e você sem saber por que ele está levando aquele tiro. Você está ali. Ele trabalhou o dia todo, foi ele comprar um suco para jantar. Daqui a pouco vem um carro e começa a dar tiro e você sem saber por que. Testemunhas contaram que três homens em um carro branco passaram atirando em direção ao bar. Foram disparados mais de 30 tiros. A polícia investiga se os alvos do ataque eram milicianos que estavam no local. Três baleados não resistiram aos ferimentos. O Endel Carvalho, de 24 anos, foi socorrido, mas morreu a caminho da unidade de saúde. Ele não possuía anotações criminais. De acordo com a polícia militar, João Batista Lourenço, de 31 anos, tinha passagem por receptação. E Roberto Guedes de Andrade, de 35, por associação ao tráfico, porte de arma e drogas. Mais duas pessoas foram feridas. Uma delas permanece internada em um hospital da região e apresenta quadro estável. A Divisão de Homicídios da Baixada está investigando o caso e busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos. A PM reforçou a segurança no local. Eu nasci de novo. Cinco tiros e não pegaram nenhum fatal. Todos pegarem de raspão é muita sorte. E Deus, mais uma vez, Deus estava comigo.